Fala, fala, galera! Aqui quem fala é o José Carlos E hoje a gente vai estar em um vídeo de... Virar mortal pela parede Isso mesmo Eu vou virar mortal pela parede Então já deixa o like Se inscreva no canal Aparece o sininho de notificações E ajuda o canal a ir Pá, cá, cá O primeiro Eu vou e vou pela parede Uau Vocês viram, né? Ó, eu vou assim Eu corro Aí eu ponho esse pé na parede Eu já dou um impulso Pra mim ir Entenderam? Vem Não é difícil pra mim Agora eu não sei pra vocês Ó E, gente, eu tô fazendo isso na base de um colchão Tá? Um E o outro tá ali Dois Porque É praticamente três, né? Uuuh, agora foi Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau